A Europa é essa bela dama deitada, apoiada sobre os orais. Ao novo mundo acorrentada, o seu ventre é a Alemanha. A França e a Espanha são os seus cheios chacrais. O antebraço é a Grã-Bretanha, sendo o punho a Irlanda. A Ibéria é quem comanda esta nau continental, cuja nobre façanha é tão somente cumprir Portugal. A Itália é um membro superior, a axil é o Adriático, e lá o fundo, para lá da dor, está a Rússia no amor freático. Uma nádega está nos Alpes, a outra nos Pirineus, as duas que as apalves para descortinar os véus que farão com que a sua volúpia te a leve aos céus. A Polónia é uma filha voluptuosa, a Lituânia é uma perna carnuda, Malta é só uma miúda irreverente e aerosa. O leito da luxúria ao Mediterrâneo, África é sua amante, Viçosa e escaldante, e o nil é o canal vaginal do prazer momentâneo. O Botnia é uma lágrima, os Balcãs são uma anca, a outra Escandinávia, uma dança, a outra manca. A Hungria e a Eslováquia são o sangue que a percorre, a Áustria é a víbido que, através do Danúbio, do seu corpo escorre. O Tamisa e o Sena são as veias, o Rênio e o Meno as artérias, Na Bielorrússia calça as meias, na Córcega e na Sardanha, Inspirada pela Alemanha revês nobres matérias, E usando a pena, na Grécia onde escreve, chama-se a Benna. Na Ucrânia abre-se a Eros, percorrendo a floresta negra, Dá-o e vantes gritos sinceros, pois dá prazer a quem lhe pega. É um ereto dedo errante, vindo da vontade penetrante, Da curvatura continental, esse amante é Portugal. A Holanda é uma virilha tenebrosa, a Dinamarca é o seu falo, A Finlândia é uma mama airosa e a Suécia é um regalo, O Umbigo é o Luxemburgo, triptico-linguístico de uma fonte tão tesuda, A fonte de tesão é Amsterdão. A Roménia é o coração, que pelos ímpios se apaixona, A Bulgária é a esquerda-mão, que em Síria lhe escreve Todos os tratados de Roma. A Europa é uma musa adormecida, é uma deusa continental, No calcanhar pelos arautos do tio Sam, Farida, vingar-se-á por Portugal. Tchau. Tchau. Obrigado.